Música Uma pesquisa feita pela Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostrou que o desmatamento da Mata Atlântica aumentou 9% em relação ao ano passado. É, e isso equivale ao tamanho de 24 mil campos de futebol. Nós conversamos com especialistas do INPE para saber mais sobre esse assunto. Música Entre 2012 e 2013, o Brasil perdeu 239 quilômetros quadrados de remanescentes florestais em 17 estados. Desde que o mapeamento começou a ser feito, ou seja, nos últimos 28 anos, o Brasil perdeu quase 2 milhões de hectares, o equivalente a 12 vezes a área do município de São Paulo. Hoje restam apenas 8,5% da área original da Mata Atlântica. Basicamente é a ocupação humana, então as cidades ficam maiores, elas se expandem e existem vários empreendimentos imobiliários das mais variadas ordens, mais próximas ao litoral. Minas Gerais lidera a lista dos estados que mais desmataram pelo segundo ano consecutivo. Foram mais de 8 mil hectares de áreas destruídas. Em Minas Gerais, especificamente, o que a gente vê é o desmatamento para plantio de eucalipto, para produção de carvão, para alimentar as aciarias, porque o preço do aço e do ferro gusa está muito bom no exterior. Então, elas aumentam a sua produção. Para aumentar a produção, tem que usar o carvão vegetal. Para produzir mais carvão vegetal, tem que plantar eucalipto. Para plantar eucalipto, desmata. Na contramão estão os estados de Alagoas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, que conseguiu reduzir o desmatamento em 51% nos últimos dois anos. Aqui no interior paulista, a recomposição da floresta tem sido uma das formas para tentar amenizar o impacto do desmatamento do que ainda resta da Mata Atlântica. A recomposição da floresta é uma das ações para tentar minimizar o impacto do desflorestamento. No eixo Rio-São Paulo, um dos mais industrializados do país, a Associação Corredor Ecológico trabalha no replantio de mudas nativas. A gente trabalhou em cima de imagens de satélite, dados georreferenciados do Vale do Paraíba e conseguiu formatar e criar uma metodologia para a criação de corredores ecológicos. Fazendo a conexão do que já existe no vale, sem prejudicar a questão econômica, ou seja, sem competir com produções e também sem competir com a expansão urbana que o vale já apresenta. O objetivo é conectar duas grandes áreas remanescentes da mata. A Serra da Mantiqueira, na divisa com Minas Gerais, a Serra do Mar, no litoral norte paulista. A ligação seria feita com a criação de corredores de mata nativa na bacia do Rio Paraíba. Os corredores ecológicos são muito importantes para fazer essa ligação do que já existe, não só de mata, como também de fauna, dos animais que estão ali, para que exista esse fluxo gênico, para que exista essa conversa entre várias coisas que estão incluídas dentro do mesmo local, do mesmo nicho. Donizete reservou dois dos 72 alqueires da propriedade dele, apenas para as mudas nativas da Mata Atlântica. O solo tem muita matéria orgânica e aqui é muito perigoso de fogo. Aqui até está em uma área que tem uma erosão, então você está em uma boa hora de recuperar aquilo dali. E como a gente precisa, foi onde eu tive a iniciativa de fazer essa área aqui no começo. Se todo mundo pensasse cada propriedade, se existisse 10% da propriedade nesse aqui que eu estou fazendo, já tinha bastante. Na área de cobertura original da Mata Atlântica, vivem cerca de 131 milhões de brasileiros em mais de 3.200 cidades. Ações de conservação como essas podem ajudar a evitar um quadro ainda pior para as próximas décadas. Basta só ter informação, a pessoa também precisa abrir mão de certos benefícios para poder fazer com que todos se beneficiem. Essa é uma visão um pouco difícil ainda. Com ações de fiscalização, a Polícia Ambiental tenta reverter esse quadro. Temos ainda alguns pontos de desmatamento, principalmente para a questão de construção civil de casas. E também os ataques, principalmente às regiões de parques e serras do mar, por conta, às vezes, até da atuação de palmiteiros. E é fundamental a parceria da população para a nossa fiscalização. Através da denúncia, colaboram muito para que possamos aumentar a nossa capacidade de fiscalização. Nada melhor para registrar os momentos como a fotografia. E hoje, qualquer pessoa pode fazer foto sem ser um profissional da área. Vamos ver na reportagem especial que fizemos em parceria com o Canal Futura os vários tipos de uso da fotografia. O Dia Mundial da Fotografia é celebrado em agosto, no dia 19. E foi nesta data que a experiência de reproduzir uma imagem do cotidiano deu certo. E ela surge da necessidade que o ser humano tem de preservar o seu momento histórico, de passar para outras gerações aquele momento que ele viveu e deixar isso registrado, de forma a perpetuar a sua passagem pela Terra. Então, nessa necessidade, foram várias técnicas desenvolvidas. A pintura é a mais conhecida, mas a fotografia surge como uma técnica objetiva, onde não tem a mão do homem. É um processo, nasceu como um processo físico-químico. A fotografia passou por muitas revoluções, como o tamanho e peso dos equipamentos, o processo de revelação que passou do filme fotográfico para o digital, sem dizer que a revelação do filme levava de 4 a 6 horas para a fotografia ficar pronta, devido aos banhos químicos que exigiam esse tempo. E hoje, no digital, a foto é instantânea no visor da própria câmera. Você sai de um processo físico-químico para um processo físico-eletromagnético. É uma forma de gravação diferente que traz as suas consequências, tanto no design da câmera, quanto na maneira de reproduzir essa imagem, muito mais rapidamente, principalmente no fotojornalismo, que você hoje consegue transmitir uma imagem em menos de 10, 15 segundos. Então, isso revolucionou novamente o mercado da fotografia, não só com equipamentos, mas também com acesso das pessoas a esse equipamento. E as redes sociais estão provando que a fotografia hoje é muito mais popular do que uma década atrás. Dessa popularização, popularização nasceu a profissão que usa da fotografia para registrar os fatos, como fotojornalista. O meu gosto pela fotografia, ela começou a ser um aliado primeiro com a câmera e depois com a própria foto, podemos dizer. Eu não queria ser fotógrafo de casamento, de evento, de nada. Eu queria ser fotojornalista. Então, eu comecei a ver as fotos nos jornais e comecei a verificar, assim, como é que eles faziam as fotos. Comecei a ter a visão de um fotógrafo. Usar da fotografia como trabalho e lazer também é muito comum hoje. E isso tem acontecido cada vez mais cedo. Arthur tem apenas 14 anos e faz fotos dos pratos do restaurante da família. Foi de uma necessidade que a família descobriu que o olhar desse jovem talento é diferente. Nas viagens da família, eu sempre ficava com a câmera mexendo, tirando foto e tudo quanto é coisa, nada a ver. E aí, um dia, precisou aqui na empresa e eu acabei fazendo a foto e ficou boa. E agora eu faço até hoje, faz uns três anos. A fotografia também nasceu da pintura e ainda hoje se transforma em arte nas mãos de muitas pessoas. É o caso de Sidley, que encontrou na fotografia uma maneira de se expressar. Meados de 10, 11 anos, foi mais ou menos a época que eu fiz a minha primeira foto. Eu olhando hoje, tem até um pouco de enquadramento. Ela conta um pouco de uma história, que é o meu avô. O meu avô estava sentado fazendo para a gente brincar uma canoa com uma rama do coqueiro. A fotografia, para mim, traz como significado a contemplação, traz como a possibilidade de me expressar artisticamente, traz também a possibilidade de mostrar um ponto de vista, uma perspectiva de algum assunto. Eu gosto muito de fotografar paisagem, então eu acho que ela traz esse contato com a natureza, o respeito. Uma boa fotografia, ela é muitas vezes uma fotografia simples. Ela diz tudo. Às vezes ela tem muitas informações num simples gesto, num simples olhar. A foto bem localizada e que diz o que realmente está acontecendo. Iscrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri